O coração desses mobs podem me dar super poderes E eu tenho que conquistar eles nas próximas 24 horas Ou a bruxa vai destruir o meu mundo E eu preciso fazer isso o mais rápido possível Porque eu só tenho apenas um coração Pra eu pegar o coração dos mobs eu preciso de pedaços de coração Bom, e basicamente eu consigo isso derrotando mobs Então vem aqui porquinho Colocamos aqui todos os pedaços e agora eu tenho um coração E eu já tô vendo que logo aqui na minha frente tem uma mega vila E eu preciso tá achando um village certo aqui pra eu tá pegando o coração dele Village fazendeiro, aqui agora eu vou conquistar o seu coração Haha, se liga só Eu conquistei o coração do village e agora eu tenho que comer o coração dele É, village, é isso mesmo que você ouviu, véi É, cai fora Bom, agora aparentemente eu sou metade hunter e metade village O super poder que eu tenho é que toda vez que algum mob me bater Mini villages vão tá me ajudando a derrotar os mobs É, inclusive eles soltam uns foguetes Ah, isso daqui é interessante Então zumbi, você não vai atacar essa vila Vem, vem, me ataca aqui, ó Pra você ser derrotado na hora Haha, olha isso, mano Que negócio é muito bom É, eu acho que nem tanto assim, né E com esses pedaços eu consigo tá fazendo mais um coração E agora eu preciso de mais mobs pra tá conquistando o coração deles É, village, a gente já sabe que você já foi Eu tô observando que aqui na minha frente tem uma montanha de neve gigantesca Ah, que aparentemente é a montanha aqui das cabras Então eu, Hurtig, nariz de village, vou lá dar uma olhada Mas subir nessa montanha aqui tá difícil, hein Então pula aqui, aqui também Ah, já consigo ver ali na frente Tá cheio de cabras aqui pra gente conquistar o coração Eu acho que vai ser você mesmo, você tá olhando aqui pra mim Então vira um coração aí Bom, novamente eu vou ter que comer Mano, agora eu tenho dois tipos de cabra, véi Que isso? Opa, calma aí que tem alguém me atacando Eu já sei exatamente o que fazer Deixa eu segurar aqui na hora que eu apertar Toma! É, não foi tão eficiente assim não Vai de novo Ah! Mano, esse poder aqui é muito da hora Porque basicamente eu consigo tá quebrando tudo E o melhor de tudo é o som que eu faço Simplesmente é esse daqui É meio esquisito, né não? Mas pelo menos ele vai me ajudar a pegar mais pedaços de coração Eu só tô precisando de mais um pedaço Então aranha, você vai me ajudar E agora sim, só mais um pulo de cabra Pra derrotar essa aranha Bom, eu já quero saber o próximo mob que eu vou tá conquistando o coração E agora pra eu conseguir o próximo coração Eu preciso tá falando ali com o doutor Doutor Coração, me ajuda aí, véi Que que eu preciso? Você só precisa me passar esse coração que tá na sua mão É... esse coração aqui? É, ele mesmo Então toma aí, doutor Opa, calma aí que eu ganho um coração todo verde Use esse coração da ovelha impostora Tá, pelo que eu entendi Eu tenho que tá achando a ovelha certa Ah, eu só preciso saber qual que é a ovelha Porque essa daqui aparentemente tá normal Essas daqui também são normais E você claramente não é uma ovelha Opa, opa, opa Calma aí que tem uma ovelha vermelha Que é igualzinho o impostor lá do Among Us Ovelha impostora, me dá o seu coração É... pra onde que você foi? Que que tá saindo aqui da... Que isso? Mano! Não, 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 não! A partir de agora eu vou ter que tá derrotando essa ovelha impostora Nossa, mas ela é muito forte Calma, calma Vem aqui, vem aqui Ovelhas normais me ajudem aqui, véi Vai, batalha com ela É... eu acho que ela não tá muito afim não Vem, vem aqui Será que tem alguma coisa nesse baú aqui? Uh, tem cenourinha, tá? Já me ajuda Ah, recupera a vida, Hortão Deixa eu aproveitar que ela ficou presa aqui na água Ih, quase que me acerta Agora sim, só mais alguns golpes É... o quê? Pelo menos a gente conseguiu derrotar ela Bom, eu ganhei aqui 10 obsidians e 1 isqueiro E também é uma picareta quebrada Agora a bruxa conseguiu envenenar alguns mobs do Minecraft E bom, será que eles são algum perigo pra mim? Ah, eles colocam veneno, não! Opa, calma aí Eu consegui um pedaço de coração radioativo Pelo que eu tava vendo, eu consigo vazia esse coração aqui Hum, então pra diga agora a gente vai ter novos corações Galinha radioativa, me dá mais pedaços Já percebi que todos os mobs que tiverem verde A gente consegue o coração deles Oh, tô vendo aqui que também tem um porquinho Vem aqui porquinho Pode não Bom, aqui tem uma coméia Será que vai ter alguma abelha radioativa aqui dentro? Vamos descobrir aqui agora Ah, aparentemente não Nossa, mas eu tô conseguindo ver um creeper radioativo Ah, é uma aranha também Calma, 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 calma Eu não posso deixar esse creeper explodir Mas aranha, você vai primeiro Ah, sai daqui zumbis Tava atrapalhando, não! E lá se vai minha chance Nossa, eu tô vendo bastante ovelha radioativa aqui Inclusive os pequenininhos vêm aqui também Vem aqui, não foge não Bom, agora eu já tenho um pedaço suficiente Pra eu vazia um coração radioativo Eu vou tá levando pro doutor Porque ele sabe o que vazia Doutor, eu preciso da sua ajuda O que eu faço com esse coração aqui? Com esse coração você consegue Tá pegando o coração dos móveis do Nether Existe uma passagem secreta nesse quadro aí Boa sorte pra você É, uma passagem secreta aqui Ui, não é que tem mesmo? Se aqui teve uma passagem Aqui com certeza vai ter outra Opa, calma aí Que tem uma fumacinha saindo aqui de baixo Passagem secreta Opa, tem um portal do Nether aqui O primeiro coração que eu tenho que conquistar Vai ser do Magma Cub Bom, eu já vi que aqui tem uma picareta Um arco com algumas flechas Já vai tá me ajudando Principalmente pra me defender aqui desse esqueleto É, eu acho que os villagers fazem essa função por mim É, mas do Ghast vai ser mais complicado Sai pra lá, rapaz Ah, eu já tô conseguindo ver os Magma Cub Grandão vai ser você mesmo Só se aproxima E o Hurtão vai conquistar o seu coração Ah, ele é todo bonitinho Você liga só nisso É, agora a parte esquisita Que é como é esse coração Aparentemente agora Eu tenho uma perna Feito de Magma Cub E agora eu tenho um super pulo Aonde eu consigo tá colocando fogo nos mobs Fora também que eu tô pulando bem Mas bem alto É claro que com quatro corações Eu não consigo derrotar bruxa nenhuma Então é por isso Que eu vou precisar pegar mais Desses pedaços de coração contaminado Nossa, tem um Ghast contaminado ali na frente Tá bem que eu tenho aqui meu super arco Não foge não É, aí sim Ah, não, aqui tá lotado de esqueleto Falaça, falaça, fala Corre, 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 corre Então eu fiquei durante um bom tempo derrotando os mobs Pra finalmente conquistar o coração do Blaze Meu Deus do céu, velho Tô curioso pra saber o que vai vir aqui Eu já percebi que eu tô com resistência ao fogo E não é só isso Porque eu consigo tá atacando bolas de fogo também Haha, isso daqui é muito bom Nossa, velho, essa habilidade Vai me ajudar muito a derrotar os mobs agora Pode vir aqui, ó, Zuby Pig, eu não tenho medo de você não O próximo mob que eu preciso conquistar vai ser o Iter Esqueleto Se esse Magma Coupe me deixar aqui, eu vou É, entrar aqui na Fortaleza que vai ser difícil Oh, mas já tô vendo o Iter Esqueleto Então vem aqui que eu quero o seu coração Tomara que eu não fique com a aparência de esqueleto Até porque eu já tô bem misturado, né Ai, cadê meu braço? Ficou só um toquinho Mas pelo menos agora, minha habilidade É basicamente toda vez que eu encostar nos mobs Eles vão ficar com o efeito do Iter Mas até agora, pra mim, o melhor super poder que eu tenho É atirar bolas de fogo Mas eu quero saber de você Comente aqui embaixo qual a melhor habilidade que você tá gostando aqui nesse vídeo Que a do Blaze realmente pra mim tá sendo a mais legal Uma coisa que eu percebi é que toda vez que eu tomar dano Além dos villages, eu vou soltar umas cabeças de o Iter que explode pra todo canto Vai, Esqueleto, me atinge aí pra você ver a explosão Ah, eu tenho que confessar que eu tô curtindo mais o do Iter aqui agora Esses corações aí ainda tão pouco Então eu já vou pedir aqui pro doutor, tá me ajudando Doutor, é o seguinte Quero mais corações, como que eu faço? Você vai ter que me trazer um lavagante É, então é isso, então Deixa eu voltar lá pro Nether, vai Confesso que trazer um lavagante aqui não vai ser fácil Mas esse doutor também tem cada maluquice, viu? Pelo que eu sei, lavagante, ele fica aberto de lava Então... Opa, calma aí, tem um aqui Vem aqui, meu filho Eu só preciso de um Você não, sai pra lá Você fica longe Lavagante, vem aqui comigo Que o doutor precisa de você Eu só não sei pra quê, né? Mas eu só quero corações novos Calma aí que eu vou abrir caminho pra você Vai me seguindo Isso, sobe aí Vem, 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 vem Meu Deus, vem antes que um ghast aqui ataca a gente Vem Doutor, tá aqui o Strider Agora me dá o coração aí Você agora tem um novo coração Mas tome cuidado Use apenas no lavagante, certo? Bom, creio eu que esse daqui seja o lavagante Até porque eu peguei ele, né? Não vem pra cá, meu filho Não vem mais pra cá Que eu tenho que estar usando você como coração Não, alguém pode me explicar como que esse lavagante veio parar aqui? É, agora eu tô na dúvida Qual que é o impostor? Bom, eu acho que esse daqui não é Porque eu acabei pegando ele lá no Nether E você veio parando aqui do nada Então é você É ele mesmo, é ele mesmo Oxi Ele foi pra terra? Não, 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 não Que bicho é esse, véi? Que isso? O que que tá acontecendo? Ah, agora eu já entendi Então você quer estar batalhando Você esqueceu que o Hurtão aqui agora Ele tem super poderes Felizmente agora eu posso tacar bola de fogo em você bem longe Calma aí que o Hurtão tem super pulo também Ha, ha, isso daqui tira muito dano Vem, 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 vem Calma aí, recupera aqui minha vida Segura um pouco que o Hurtão vai atacar Aí, agora sim falta muito pouco Ah, não, a bruxa tá invadindo aqui minha tela Não, sai daqui, sai daqui Além de envenenar Agora a bruxa conseguiu corromper Algumas mobs que estão dentro do meu mundo Bom, pelo menos agora Eu vou conseguir mais pedaços de corações Pra me ajudar a facilitar Deixa eu tá fazendo aqui uma espada de diamante Porque aparentemente Eu não posso chegar muito perto desses mobs não Não começa a tomar dano que nem louco Ih, olha que da hora Tem até uma lema Vem aqui lema Não gosto de mim não Vem aqui rapaz Ah, não, olha essa bruxa Corrompeu até mesmo o cavalo Ah, alguém pode me explicar Por que que tá começando um ataque aqui do nada? Não, 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 não Tem que pegar esses pedaços corrompidos Antes que o ataque comece Vem aqui porquinho É, pelo visto já começou Ei, Pillars Tá achando que é o que pra tá invadindo aqui? Vem aqui rapaz Ah, eu acho que esse ataque pode até tá me ajudando Juntando todos os pedaços Conseguimos aqui um coração contaminado Já que esse daqui é um coração extremamente forte Por que não usar num mob que também é muito forte? Nossa velho, o coração do Arongole Promete ser um dos melhores Oh, se liga só É, agora eu tenho um peitoral bombado Bom, agora eu tenho que testar se realmente eu tô protegido Tá, aparentemente eu tô muito forte Vem, que isso? Pode, vem, pode, vem todo mundo Vem batalhar aqui com o Hurtão Vem, 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 vem Pode, vem, pode, vem Ah, vocês querem invadir a vila aqui mesmo? Ô, Hurtão não tem medo não, viu? Tá valendo ali que o meu próximo mob é o Creeper E nada melhor do que cavernas pra gente tá encontrando eles Ai, calma aí, cheguei Ui, já tô percebendo que aqui tem bastante diamantes pra eu tá pegando, hein Mas eu não preciso de armadura não Ó, 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 pode já ter um Creeper aqui Vira coração, não explode não E Slime, se prepare porque agora o Hurt vai ser metade Creeper também Agora se os mobs tentarem me atacar Eu vou ter a habilidade de explodir Ah, tem que confessar que isso daqui é legal E já que agora eu só quero conquistar o coração dos mobs fortes Por que não pegar o coração do Devastador? Nossa, explodiu tudo aqui, véi Bruxa, se prepare porque o Hurtão vai te buscar Nossa, agora o meu braço virou um Devastador? Ah, se eu bater no ar um gole, hein Meu amigo, ele vai pra longe Agora eu consegui empurrar os mobs Vem aqui, Pillard Ficou muito mais legal derrotar os mobs desse jeito Simplesmente eles vão pra longe Mas existe apenas um mob que tá faltando Pelo que eu tava vendo aqui nesse coração, é o coelho Eu tenho que confessar que eu não vi nenhum coelho por aqui, hein Golem perdido, você pode tá me ajudando, véi Onde que tem um coelho aí? Não quero conversa não, legal Aê, tô vendo, tô vendo Achei o coelho Calma aí, não foge de mim não, véi Vem aqui, vem aqui Meu Deus do céu, véi Eles são muito rápidos Calma aí, deixa eu pegar o seu coração Peguei Ah, véi, ele é tudo bonitinho Se liga só, que fofo Então agora a gente vai ter o coração do coelho Bora ver qual é que é, né É, que que é isso aqui, véi Mano, saiu um coelho gigante E aparentemente ele é meu amigo Porque se liga só É só eu dar um pouquinho que ele vem correndo atrás de mim Coelho, você vai tá me ajudando a derrotar a bruxa do mal E eu já sei exatamente onde ela tá Tá, coelho, normalmente a bruxa lá começa a aparecer É, é Ah, não Não, 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 não Vai, coelho Vai atrás dela Vem aqui, bruxa Você acha que vai escapar Ah, não, essa bruxa é muito feia, véi Ataca ela O pior é que é muito difícil, véi Mas nada é impossível pro Hurt Que é, com todas as habilidades de mobs Fora também que eu consigo tá atingindo ela no ar Então pra mim não vai ser problema nenhum Ah, não adianta você voar Vem, 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 chega perto Ah, não, ela me enfiou dentro de um buraco aqui, véi Calma aí, calma aí Que sua risada me dá um pouco de medo Vai, vai, coelho, taca Ah, velho, não é possível de novo Como que eu saí daqui? Calma, calma, calma aí Isso, coelho, vai, 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 vai Nossa, ele tá me ajudando muito já E agora sim, só com mais umas bolas de fogo Conseguimos derrotar essa bruxa aqui Agora o meu mundo tá seguro E eu posso sair voando por aí tranquilamente Melhor do que isso, é só esse vídeo que tá aparecendo aí agora Clica aí e assiste